Teoria bizarra sobre Pokémon A teoria afirma que Ash está em coma desde o primeiro episódio de Pokémon. Após sofreu um acidente de bicicleta enquanto fugia daqueles Sparrow's. Desde então, todos os episódios do anime são sonhos reproduzidos pelo subconsciente de Ash. E é por isso que Ash nunca mudou no decorrer do anime. Sempre teve a mesma aparência, nunca envelhece e nunca faz aniversário. Sem contar que desde o primeiro episódio de Pokémon, Ash nunca mais foi visto andando de bicicleta. O motivo é porque ele teria criado uma fobia de bicicleta por conta do acidente. E nesse mundo de fantasia, ele optou por nunca mais chegar perto de uma bicicleta. Enquanto ele está em coma, os médicos tratam ele com medicações muito fortes. E tudo o que acontece no subconsciente dele são coisas que ele tem que superar na cabeça dele para poder acordar do coma. E cada Pokémon representa uma coisa que ele está trabalhando dentro dele mesmo.